Carvalho Automóveis no Shop Tour, dá uma olhada o que tem de carro aqui. Nacional importado, tem semi novo e tem zero quilômetro também, né? Zero quilômetro também. Então, olha, eu peguei o Laerte, que é a parte financeira da história aqui, correto? Tá certo. É ele que na hora de você falar assim, vamos negociar? Você pega o Laerte e fala, vamos negociar. Boa! Vamos ver. Agora eu vou pegar ele de surpresa aqui, ó. Você tem Blazers, você tem Gol, tem a linha Fiat, Ford, tem a BMW, tá inteira, inteira. Agora, se você quer fechar negócio esse final de semana, o carro usado pode entrar como forma de pagamento? Forma de pagamento, a gente tem plano sem entrada, parcelamos a entrada. Se a entrada for até 20%, dá pra parcelar em quantas vezes? Até em 10 meses a gente tá parcelando. E aquela taxa especial de concessionária, né? Taxa de concessionária, se não melhor do que concessionária. Esse Golf, por exemplo, que ano que é? Esse Golf é um Golf 97, ele tá R$ 18,900. R$ 18,900, pronto, é o que você tava querendo? Aproveite. Vamos mostrar outro modelo, ó. K, procura, pesquisa preço. Esse é um K98. K98 branco. Essa é a promoção especial Shop Tour. R$ 8,900, não tem igual. Ó, ele abaixou tudo nesse carro, é isso? Tudo, tudo pra agradar até o Shop Tour. Tá bom, ó. S10 também você encontra. Olha aqui, vamos falar de zero quilômetro, ó. Esse carro é zero, né? Esse é zeríssimo, geração 3. Lindo carro. Esse Gol, zero quilômetro, geração 3, pra quanto? Também promoção Shop Tour R$ 15,900. R$ 15,900, boa, Laerte. Agora vem cá. No Corsa, sedã, que é 97, modelo procurado no mercado. Muito procurado, esse carro tá novinho. Também a gente vai fazer R$ 15,900. Vamos fazer o seguinte, quem chegar no final de semana falando que viu pelo Shop Tour. Viu, Laerte. Aí na hora de negociar, a gente fala assim, eu vi no Shop Tour R$ 15,500. Vamos, faz isso? Vamos conversar. R$ 15,500. Vem pra cá que a gente conversa, eu tenho certeza que vai fazer um ótimo negócio. Fechado, R$ 15,500 pra você, tá bom? Olha, dá uma olhada no que tem aqui de carro. É só você passar aqui na Carvalho Automóveis. Segunda a sexta até às 21h, sábado e domingo vai ter plantão das 9h às 18h. Fica na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 4.548, que é uma loja, e a outra loja, 4.777. Fala um telefone. 6971-9000 ou 6976-9001 Carvalho Automóveis.